Quer comprar a conta de Minecraft aqui no site bem seguro, cara? Se você passar aqui na Basecraft, Minecraft original full access aqui por R$29,90 Com VIP eterno no Hypixel por R$64,90 Minecraft vai ter nativo por R$2,90 e capa R$24,90 E também com novidade de suporte online Seguinte, mano, como você pode ver no título, cara, é verdade, galera Eu entrei aqui no servidor, cara, e do nada eu olhei ali, ó E eu tô sem minha tag youtuber, mano Que doideira é essa, cara? Tipo assim, vocês viram que eu postei um vídeo ontem, né, cara? Que foi até um vídeo de textura, galera Aí eu tava meio que jogando de barra fake, tá ligado? Aí, beleza, né? Eu terminei de gravar, pá, editei o pay pra vocês, mano Que eu já tava há alguns dias sem postar vídeo pra vocês e tudo mais, cara Aí, beleza, né? Eu entrei aqui pra gravar outro vídeo aqui pra vocês, cara Sobre outro conteúdo Aí eu me deparo com isso, mano Eu tô sem minha tag youtuber aqui no servidor, cara Como vocês podem ver, antigamente eu tava com tag youtuber nesse link aqui, ó TGWalkBR, beleza? Essa mesma conta aqui, cara, no servidor Aí eu entro aqui, do nada eu tô sem a tag youtuber, galera Agora eu tô me perguntando, né? Se há algum bug ou se alguém da STFI tirou a tag minha aqui e tudo mais, cara Assim, do nada, tá ligado? Porque eu não fiz nada, cara Como é que os caras podem tirar a tag assim, do nada? Então mais tarde eu vou procurar saber, tá, mano? O que aconteceu? Foi algum bug, né? Que fez a minha tag ser removida Ou então se alguém removeu de sacanagem mesmo, tá ligado? Eu não acredito nisso, velho Eu não fiz nada, galera Não fiz nada de errado, cara Como é que os caras vão tirar a tag? Assim, do nada, mano Então eu vou tentar mais tarde entrar em contato, né? Com algum pessoal aqui da chefe, velho Pra ver o que que tá acontecendo, beleza, mano? Porque assim não pode ficar não, velho Sacanagem Se liga só, cara Eu tô sem kit nenhum também, ó Então entra aqui nos kits Tá aqui pra mim comprar, beleza? Se pá que eu tenho bastante coisa, né, mano? Ali que eu posso comprar Mas mesmo assim, velho Agora pode ser Tudo liberado, galera Porque eu acho que todos vocês devem saber, né? Que esse kit aqui pros youtubers É meio que de graça, tá ligado? Pra ir apresentando pra vocês, velho Olha só Sem kit nenhum, mano Nem habilidade Aqui tem que comprar tudo, ó Tem que comprar com cash Ou então com coin E tem alguns aqui que nem dá pra comprar Porque eu tô sem o VIP também, galera Tiraram junto com a tag YouTube e o VIP, velho Você é louco, mano Tentar falar mais tarde com algum pessoal da STF aqui, beleza? Pra ver se eu consigo resolver isso Porque isso tem que ser resolvido Ou então se eles não quiserem me derrover, né? Eu vou procurar saber o motivo, né? Por eles terem tirado assim do nada, velho Porque eu... Sinceramente eu não sei, galera Sinceramente eu não sei Se eu dei algum motivo pra eles terem assim do nada, não Beleza? Meu Deus do céu, mané Cada uma me aparece, mano Você acredita nisso, cara? Do nada eu tô... Agora sem minha tag youtuber, velho Meu Deus do céu Caraca, o engraçado é que Antes de eu entrar aqui na partida Eu não gravei pra vocês, não Mas eu vi um youtuber entrando no lobby, tá ligado? Ele tá arrancado a tag, velho Eu acho que nem é bug não, mano Eu acho que alguém tirou minha tag mesmo, cara Sim, por nada, velho Você é louco, filhão Agora eu preciso saber o porquê, né, galera? Porque... Pô, não pode ficar assim, não, velho Não fiz nada, mano Eu pelo menos acho que não fiz nada, né, cara? Demais Eu só gravo aqui de vez em quando no servidor, né? Eu nunca entrei de hack nem nada, velho Da onde é essa, mano? Mas ok Deixa eu tentar matar esse cara aqui Ok, foi direto pro void Nossa, o cara que ele vai conseguir voltar ainda Nossa, eu tô sem foguete, velho Bom, galera Acho que eu vou ficar tranquilo, cara Porque... Mais tarde eu vou tentar conversar com o pessoal Pá E não precisa ficar desesperado também, não, né, velho É só uma tag, mano Beleza, ó Deixa eu pegar a parada aqui de dentro, então, cara Só bora focar aqui no jogo Eu vou gravar esse vídeo aqui pra vocês, mano E postar assim mesmo, tá ligado? Porque... Eu tenho que gravar pra vocês, né, cara? Eu já fiquei algum dia aqui sem gravar vídeo, velho Então... Não posso deixar o canal muito dia sem vídeo, não, beleza? Então é isso aí, velho Vamos que vamos Mas mais tarde eu vou tentar resolver isso, cara Cadê? Deixa eu pegar a parada aqui Aqui? Eu não sei se eu taco essa speed aqui em mim Acho que eu vou tacar alguma vez, vai Pra gente já poder roxar rapidão, mano E eu meio que restaurei meu mine, ó Eu nem configurei ainda o... Aquele mod ali do CPS, velho Tem que colocar o... Hashtag TG200K, né, velho? Ali bem no canto da tela E na verdade ainda tá cortando, mano A parada, ó E eu nem configurei também a parada do... Como é que se diz? Deixa eu matar esse cara aqui primeiro Deixa eu te falar E deixa eu molhar o combo GG Eu ainda nem regulei também a parada ali dos efeitos, mano Como vocês podem ver Tá bem em cima da barra do servidor, né? Então não pode ficar assim, não, velho Vamos que vamos Deixa eu ver o que mais posso pegar aqui Sacar isso fora Comer isso Deixa eu abaixar um pouquinho o volume do meu fone, mano Porque tá muito alto aqui Beleza É porque eu conectei o fone no... No meu microfone, tá ligado? Que tem entrada Aí ficou muito alto, mano Se é louco Tá meio que me atrapalhando, velho Que isso, mano? Como que você tá retindo esse cara? Você morre, filho Beleza, agora morreu GG Taxo fora Cadê o último agora, velho? Deixa eu dar com as coisas fora primeiro Isso aí, velho Cadê o último cara agora, velho? Pior que nesse baú não tem nem uma bússola, né, galera? É mó difícil achar a bússola nesse mapa, velho Se é louco Meu Deus do céu, velho E deve estar lá em cima, quer ver? Aposto que o cara tá lá em cima pegando os itens Bom, se não tiver eu vou pegar os itens de lá, velho Depois eu pego ele Eu vou subir aqui que eu quero dar uma olhada Isso aí, mano Vamos que vamos Nós mito até sem tag youtuber, filho Aqui não tem essa não, cara O pessoal fica falando aí que Ah, os youtubers só ganham por causa dos kits e tudo mais, galera Comigo não tem essa não, filho Tipo assim, o kit ajuda, tá ligado? Vai finalizar a partida mais rápida, velho Mas quando é pra jogar sem kit também Nós joga, filho Cadê? Deixa eu ver o que posso fazer Pior é que, tipo, se eu tivesse com o kit Eu estaria caindo um pouco aqui Agora, galera, eu já teria chegado aqui em cima, tá ligado? Já pegado esse cara aqui, ó Nossa, velho Deixa eu comer isso aqui Ou então usaria o foguete pra chegar aqui em cima mais rápido, velho Mas nada que nos atrapalhe tanto, né, cara? Vai matar esse cara Meu Deus Nossa Ah, que isso? Eu morri por fogo Pô, sacanagem isso aí, mano Ah, que vacilo, mano Nossa, velho Meu Deus do céu Eu não acredito numa coisa dessa, mano Eu tava como? Coloquei mó moral, pá Falando que Precisava de kit pra ganhar Aí foi lá Eu morro daquele jeito, tá ligado? Morro por fogo da espada do maluco, velho Você é louco, velho Bateu até uma vergonha agora, mano Mas enfim Eu também tava falando, velho Eu nem percebi que o balde de água tá no meu inventário Pra tirar o fogo de mim Mas enfim, acontece Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer agora? Vamos murchar? Vai atrás de mim Sabia, mano Boa Pelo menos não era hack Eu achei que não ia tomar aqui no hackback Acabou que deu tudo certo Vou continuar roxando aqui então Tem um balzão aqui, ó Que eu já avistei Avistei o balzinho no grau E a nozes Avistei o balzinho no grau Sabe o que ele quer? Vral Cadê? Deixa eu pegar esse aqui Comi essa maçãzinha Nossa, velho Botão do mouse bugando também Ô, beleza Por isso que eu perco Bom, acho que não tem mais nada de bom não, velho Queria muito Um peitoral que já estaria GG pra mim Só vem, filho Só vem, então Vem, então Vem Pode vir Pode vir, filho Tá com medo? Ah, já vai, então vai Vai pro Void, pô Tá de gracinha, vai pro Void Você não quer vir, filho Eu falei pra eu tô vindo Agora a gente começa uma maçã E pega os últimos dois que faltam ainda Nossa, não agribou o porquê, velho Mais bloco, beleza Isso aí E o cara tá lá na ilha dele ainda, galera Fazendo isso aqui, velho Você é louco Pô, parceiro Você tem que adiantar o rolê, velho Ele tá com o Enderpull lá no meio Agora de volta O outro maluco tá vindo atrás de mim Agora vai atrás dele Beleza Agora a gente vem por aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Nossa, quase que eu me mato Meu filho do céu Como é que não foi, velho Tá feito pra pular O bagulho não pulou a tempo Você acredita nisso, velho Cadê o cara, mano? Nossa, cadê o cara, velho O Ati não tinha um cara aqui junto com o outro? Um já matou o outro O outro vazou? Ô, louco, velho Putz, velho Será que a gente vai achar uma bússola aqui nesse bão? Vai, bússola Nossa, não teve Teve uma bigorna Que bosta Ó o cara aqui Falou, mano Nossa, ele saiu na hora Vamos matar ele Vamos matar ele Coloca a cara, filho Coloca a cara Não vai querer colocar a cara, não Vamos tocar a flecha Isso aqui é flecha, beleza Vou chegar nele, mano Vou comer uma maçã Vai, come uma maçã, tá, gente? O bagulho bugou ali Tava irritando um não sei o que lá Nossa, velho Para, mano Taca ovo Ah, vou pegar esse cara Ah, vou pegar você Agora eu te mato, filho Não tem atenção Falou, meu filho Sinto muito, mas chegou a tua hora, velho Você quer ficar fugindo? Foge aí, então, filho Foge, quero ver tu fugir E é G, mano Finalmente uma vitória Aí, beleza Iniciou mais uma partida aqui, mano Só bora rushar Vamos que vamos Vamos lá, galera É assim que tem que ser, meu parceiro Cadê? Deixa eu pegar mais coisa aqui Agora sim a gente puxa, vai Vamos que vamos, filhão Fala aquela pontezinha insana Agora a gente vem pra cá também, ó Pegar mais itens Pega endropel Taca ali Sem enrolar, filho Taca isso aqui na gente Come mais isso Cadê a espadinha melhor? GG O que mais tem aqui, velho? Mais coisa Ó, cara aqui Só bora matar ele agora, vai Falou, meu fera Nossa, tem dois aqui, velho Tem um com machadão E tem outro com a espada Vou matar esse aqui primeiro Boa Quero usar esse machado dele Matamos dois, velho GG Cadê? Pegar o machado Tá aqui, beleza Machado é Quase dez de dano, velho Você é louco Um pouco melhor do que aquela ali, ó Esse aqui é um pouco melhor, mano Que é Fire Spect Fire Spect Eu não troco por nada, não, filho Fire Spect É o kit Ó, pelão Já foi também, ó Agora falta mais um Cadê o cara? Tá ali Não, tá ali, beleza Não tá pro fixe, cara Tá ali em cima GG Comer mais isso Cadê? Tá com cima Agora a gente tá com o endropelho em cima do cara Nossa, como é que eu errei isso, velho? Ih, como é que eu tô perdendo tanta vida também, mano Não era pra perder tanta vida assim não, velho O cara tá em cima de mim Vai, pega Agora vem Só vem, filho Só vem Toma ali combo Boa, moleque Quatro que eu na partida rapidão, filhão É assim que tem que ser Mas então o vídeo foi esse, mano A notícia aqui desse vídeo não foi muito boa, beleza? Mas espero que tenha gostado mesmo essa partida aqui desse cara aqui no canal Eu vou tentar descobrir aqui o que foi que aconteceu Porque é que eu tô sem a tag youtuber aqui no servidor e tudo mais, cara E eu vou gravar um vídeo aqui falando pra vocês o porquê, beleza? Depois que eu descobrir, né? Então fiquem ligados aqui no canal, mano Caso for novo aqui, cara Peço que se inscreva aí, tá? Ative o sininho pra não perder o próximo vídeo aqui do canal Que eu posto vídeo aqui todo dia às 10h30 da manhã, mano Então não perca E é nóis Muito obrigado por assistir o vídeo E até a próxima Valeu Fui 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 O que é isso?